Jogou ou não jogou bola? É que serve pra muita coisa, né? Vamos ver? 1x3, endgame, PMCO, oeste U! PMGC Nossa, 35 segundos só! Vamos ver o susto do Gaix O cara dentro tá aqui, o cara dentro tá aqui Boa de vida, boa Meu Deus Nossa Ué 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 Tá jogando muito, velho Ana Luísa, amo você mais que tudo, vambora, pô Caralho, já, isso é rápido, hein Jogou bola, hein Jogou bola, né? Quebrou Na moral Eu achei que ia passar a play, tem que passar a play inteira, velho Deve ter se da hora dessa play Deve ter se da hora dessa play